E aí galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Keylor Vlogs, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, galera, é muito, muito, muito da hora Então eu te convido a deixar aquele seu like, se inscrever aqui no canal que ajuda bastante no crescimento do canal E dá uns rumo a 10 mil inscritos, creio que já já, lá no finalzinho desse mês, teremos conquistado essa meta E conto com você, compartilha e vamos para o vídeo de hoje que é muito, muito da hora 6 coisas que os americanos invejam do Brasil e gostariam de ter lá nos Estados Unidos Então sem mais de longa, se embora para esse vídeo, que deve ser muito da hora Oi galera, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo sobre 6 coisas que os americanos morrem de inveja da gente brasileira, beleza? E gostaria de ter aqui nos Estados Unidos Essa musquinha é para quem deixa o like E aí galerinha, tudo bom com vocês? Eu estou aqui sim, do típica, vamos dizer assim, caipira americana com essa blusa aqui xadrez, é sério Oh, essa blusa de xadrez me lembra a festa junina, é? O meu marido tem umas par dessas também ali no guarda-roupa comigo, vou mostrar para vocês, vem cá Olha aqui ó, ele tem uma camisa xadrez, duas camisas de xadrez, três, quatro, cinco, seis, sete Já é uma semana já, sete camisas de xadrez, já é uma semana já usar camisas de xadrez Eu acho que é isso, não, aqui tem outra Nossa, o marido dela tem muita roupa, tem bastante roupa, ó Oito Oito Cara, nunca vi tanta camisa xadrez na minha vida assim É Então para combinar com ele, fazer esse vídeo, vestir essa camisa aqui Ah, vi bastante gente vestindo essa camisa, sério Não é coisa de filme não, é real Quer dizer, é coisa de filme, mas também se faz aqui Então bora lá, seis coisas que quando eu falo para um americano lá no Brasil é assim Eles ficam assim What? Sério? Meu Deus do céu, como assim? E como? É sério mesmo isso que você está falando? Todo mundo fica chocado Porque aqui é um país capitalista e não tem essas coisas Primeira coisa que eles acham maravilhoso E queria também que fosse aqui É a maternidade, ou seja, maternidade do Brasil Sério? Eles não entram na cabeça que uma mãe pode ficar em casa seis meses cuidando do seu bebê Aqui uma mãe tem que ficar em casa, tipo assim, um mês e já era, entendeu? Tem que pagar, babar e começar a trabalhar Nossa, um mês de sol? Aqui, aqui em Moçambique são dois a quatro Três, dois, três, quatro, varia, mas seis, não País capitalista, você não trabalha, não recebe Enfim, e aí as mães têm que ficar longe do seu bebê E ia trabalhar para ganhar dinheiro Ou o pai e a mãe e a mãe ficam em casa trabalhando Ou só com o bebê Um mês só? Acho que mesmo o bebê tem que dar aquele leite Leite, leite materno mesmo Não tem que dar aquele leite de, vamos dizer, artificial Que fazem as indústrias Tem que dar, amamentar mesmo Mas um mês só? Nossa O número dois é a saúde do Brasil Saúde do Brasil Ninguém entra na cabeça que existe saúde grátis, entendeu? Aqui você morre, mas não vai no hospital Para não pagar uma conta assim exorbitante Já acompanhei uns youtubers brasileiros que estão nos Estados Unidos Que diziam, ó, aqui nos Estados Unidos basta você ficar doente É capaz de até ficar falido por causa de pagar as contas de saúde Enquanto aqui no Brasil, meu amigo, tem lá SUS Que é pá Não é bem, bem de graça Mas os impostos que os brasileiros pagam fazem se sentir ali no SUS Então tem uma hospitalidade incrível, incrível Eu acho incrível Acompanho muitos vídeos de várias pessoas dizendo que o SUS é milagroso É uma bênção ter SUS no Brasil E nós moçambicanos aqui, ó Aqui, dizem que é grátis Mas, ó, muita coisa Muita polêmica por detrás disso Por quê? Porque às vezes só paga Só vai ao hospital e não encontra todos os remédios Só encontra aqui É acalmante Só encontra acalmante na maioria das vezes E isso é incomparável, incomparável, incomparável com o Brasil que tem SUS Ah, aqui todo mundo vai reclamar Ah, essa saúde no Brasil não é boa Ah, tem gente que morre na fila Gente, aqui o pessoal morre em casa Não, tá diferente É, às vezes os brasileiros dizem Nossa, SUS, que reclamam dessas coisas Comparado com outros países, não deveriam reclamar Bem, não sou a melhor pessoa pra falar isso, né? Mas, cá em Moçambique, meus amigos E acho E falando das coisas que estavam acontecendo aqui em Moçambique Greve, manifestações Ainda continuamos Estamos nesse período E hoje decidi voltar com o vídeo normal Pra vocês aqui no canal E é isso Vamos pro vídeo Por quê? Porque Se você não é pobre Pobre próprio Porque você não é nesse país Você é pobre, né? Você trabalha Se você não é pobre, assim De passar necessidade Porque aí o governo paga um pouquinho Ou ajuda no hospital Na conta do hospital Então, se você tem Trabalha Recebe mais ou menos aí Pra você conseguir pagar o aluguel Pagar o carro E comer Entendeu? Isso daí é uma classe média Que você consegue viver aqui Entendeu? Você já vai precisar pagar Um absurdo de hospital E tem gente que vai à falência No hospital, assim Nossa Até a falência Alguém da família Tem câncer E a família inteira Vai à falência É uma dívida Pra toda a vida Pra poder ajudar Essa pessoa Que tá com câncer Na família Pra não morrer E no fim das contas É Estados Unidos Aquilo que dizem A grama do vizinho É sempre mais velho Mas na maioria das vezes Não é sempre assim A grama do vizinho É sempre mais velho Mas não é bem bem assim Se consigo perceber Nesse vídeo Que a saúde Nos Estados Unidos Está mais cara Que um brasileiro Pra pagar as contas De saúde Praticamente Quando vive nos Estados Unidos Você tem que rezar Pra não ficar doente E quando fica Você gasta todo o dinheiro Que trabalhou bastante Economizou Gasta suas economias E praticamente A probabilidade De ficar na falência É maior É maior Enquanto que Às vezes Devemos Olhar para o SUS Que às vezes Te ajuda Te dá Aquele suporte E você fica Tranquilamente bem Mas Olhando para os Estados Unidos A situação De vida De lá Tá cara Nem é falo de Moçambique Moçambique Dizem que É grátis Mas não é É Acaba Um desastre Então todo mundo Tem medo aqui De ficar doente De precisar De um hospital Porque é caríssimo 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 A conta de hospital Bem Ninguém quer ficar doente Né Mas é algo Imprevisível Você não Se você tiver Com uma dor de cabeça Se você tiver Passando mal Se você tiver Vomitando Você não vai Em um hospital Para receber Um soro Na veia Porque custa Muito caro Entendeu Você evita Ao máximo Lá Quando a gente Está com uma dor de cabeça A gente vai Para o socorro Recebe Um soro Família Comente O que estão achando Dessa situação De saúde Nos Estados Unidos Quero ver aí nos comentários Que eu faço questão De ler todos os comentários E responder E sai melhor Entendeu Uma injeçãozinha Na bunda E sai melhor Então todo mundo Fica chocado com isso Como assim Tratamento de Mesmo eu Quando Sendo moçambicano Quando vi O sistema De suja Eu fiquei chocado Tipo Nossa Até cirurgia Fazem tranquilamente De graça Os nossos amigos Que estão lá No Brasil Aí Mendes Miras Foram tratados De graça Assim Cirurgia Operação Nossa É incrível É incrível É incrível Câncer também Remédio De diabetes Remédio De depressão Altra Tudo grátis Eles não conseguem Entender Ficam chocados Assim Como é possível Isso Como E queria Que aqui Também Tivesse Assim Terceira coisa Que os americanos Ficam chocados Quando eu falo Que lá no Brasil É assim É a respeito De bebida É sério Bebida lá Uma pessoa Com 18 anos No Brasil Pode já beber E não é proibido Beber na rua Ou Beber dentro do carro Caso Não ser que você Esteja dirigindo E não pode beber Beleza Mas uma pessoa Que está atrás Pode Pode tranquilamente Abrir uma cerveja É Aqui em Moçambique Praticamente Também é assim Se For já conduzir Não beba Só a pessoa Que está do lado Ou que está No banco de trás Pode beber Tranquilamente Aí não tem problema Mas se Foram te pegarem Com bebida A conduzir Aí fazem Bafômetro Bafômetro E vê o seu nível De álcool Se está Embriagado Toma Uma multa E até Suspeção Da sua carta Te tiram De carta Corre o risco De ficar Uns meses Sem conduzir Por Causa Dessa informalidade E isso foi Engraçado Porque aconteceu isso Quando a gente Estava namorando O meu marido Ele pegou O celular Colocou Um filme E dirigia E via o filme Assim Só mais escutando E a gente Ficou chocado Tipo Como assim Você dirige E ver filme Não pode Quem está dirigindo É só no divino Na maioria das vezes Quem está dirigindo Deve mexer o celular Mas às vezes Coloca uma música Uma música Assim Uma antena De rádio Aí Pode escutar Ou um documentário Pode colocar Ao lado Mas na maioria das vezes E o cinto De segurança Também Não deve Esquecer De colocar Senão vai Estava com isso E aí Tipo Beleza Aqui Não tem Não é nada Contra O estado Onde a gente está Carolina do Sul Não é assim É com um celular Ali Claro que não pode Ficar falando No celular Se você botar Um filmzinho Ali Tipo Logo em sequência A gente parou No Walmart Meu pai comprou Uma cerveja Trouxe para dentro Do carro E abriu A cerveja Quando meu pai Abriu a cerveja Meu marido O que você está fazendo No meu carro Como assim Você está bebendo Abrindo uma cerveja No meu carro Não pode É proibido Nossa Mas essa lei De até no banco De trás Se proibir De beber Eu acho estranho Deve não só Proibir o motorista Mas o restante Dos passageiros Devem beber Devem aproveitar A vida Nossa Até no banco Não é possível Sério Tipo Quase Infartou Lá dentro do carro Porque meu pai Estava abrindo Uma cerveja No banco De trás Não pode Não pode nem carregar A cerveja Ali No carro Você precisa Colocar no porta Malos Fechado Nossa São bem rigorosos Não tem acesso Porque não pode beber Nem dentro do carro Entendeu Isso foi um absurdo Quando eu contei Uma história Para eles Aqui Para uns amigos Quando eu falei Assim que meu pai Abriu a cerveja Dentro do carro Eles ficaram assim Como assim É muito engraçado Culturas totalmente diferentes Quarta coisa Que os americanos Ficam pirados Quando vê Quando Escuta isso Que tem no Brasil É o décimo terceiro salário Eles Ficam assim Tipo Você tem Um décimo terceiro salário Como assim Você tem Um salário a mais De graça Assim No final do mês Do ano Como assim Tem uma história Que aconteceu No ano passado Antepassado Aqui em Moçambique Os funcionários do estado Não receberam O décimo terceiro salário Saiu essa notícia Que o estado Está Precisando de dinheiro Tem muito dinheiro Em falta Muita coisa Muitos funcionários do estado Ficaram frustrados Aqui em Moçambique tem Mas depende Porque chega o final do ano E eu não sei o que Não tem Não pode receber Porque o cofre do estado Não tem dinheiro Nesse momento As pessoas Meu amigo Os funcionários do estado Ficaram Ó Aterrorizados Com o estresse Com o clima Sem graus Céus Estava um Estava um caos Tipo Nossa como assim Trabalhamos todo Todo ano Muito bem Representar umas contas E agora Para nos dizer Que não tem O décimo terceiro salário Como assim E Lá vai bem Lá vai bem Bate bocas Para lá E no fim Não tiveram nada É em Moçambique Mas Não Eles não entram Na cabeça Que no Brasil Você tem Se você tiver Empregado Se tiver Registro na carteira Chega no final do ano Você ganha Um salário extra Somente Para comprar As coisinhas De não gastar No final do ano Para pagar os impostos Porque isso é o certo Para a gente fazer Para pagar os impostos IPTU IPVA Se você não Utiliza Se você não Utiliza o seu décimo terceiro salário Para isso É bom você começar a utilizar Para não ficar com dívida É uma dica legal Para quem trabalha No estado Levar aquele décimo terceiro Para pagar os impostos Gostei dessa dívida Beleza Quinta coisa Que os Americanos Ficam chocados Com o Brasil É o tanto de feriado Que tem no Brasil E a gente ainda Emenda o feriado Tipo Feriado é quinta Emenda é sexta Sábado é domingo Todo mundo fica em casa E oba oba Entendeu Eles ficam chocados Porque aqui Feriado É tipo só Ação de graças No final do ano Novembro Se não me engano Esse mês E Natal Alguém ano novo Acho que é basicamente Isso Ah e o 4 de julho Nossa São tão poucos feriados É quando aqui no Brasil Nossa senhora Tem bastante feriado Se é festa É É dia de 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 o que Futebol Até ter feriado O que mais É a Copa do Mundo Que tem feriado É Eu acho Comenta aí nos comentários Mas O Brasil tem bastante feriado Tem muitas festas E comemorações Que tem muitos Feriados Aqui no É Moçambique Tem Até dia da moeda É feriado Dia das mulheres Moçambicanas É feriado Dia das forças armadas É feriado Dia da independência Mas bem Nos Estados Unidos Tem aquele negócio De Duas torres Que caíram lá Foi o 11 de setembro Será que não poderia Ter feriado Bem Complicado Tem 4 feriados Num ano E só Entendeu Lá no Brasil A gente tem Basicamente Um feriado Cada mês Se não tiver Dois Feriados Por mês Eles ficam chocados Queriam ter uma vida Mais assim Porque aqui é muito Trabalhar 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 E ter o dinheiro E a felicidade deles É trabalhar Para ter o dinheiro Dentro de casa E comprar casa Comprar casa Praticamente É trabalhar Para ter dinheiro Felicidade É ter dinheiro Não tem Dia de repouso Feriado Tem que curtir a vida A vida Nem sempre Trabalhar Enfim É isso daí Por isso que o marido Gosta até do Brasil Por ter essa cultura Mais família Mais relax Mais tranquilo É mais família Mais relax Mais amena É top Enfim Você não tem Tanta pressão Assim Para ganhar dinheiro 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 Sexta coisa Que os americanos Ficam chocados No Brasil É que a gente Tem 30 dias De férias É isso mesmo Você recebe Em mês Inteiro Para ficar em casa Sem fazer nada Eles ficam chocados Porque aqui não tem férias Entendeu? Ou Nos Estados Unidos Não tem férias Sério isso? Não 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 é possível Não tem Salário Se você não trabalhar Não recebe Basicamente Que absurdo Mano Nossa Isso é o país Capitalista Você não trabalha Você não recebe E eles ficam chocados Como assim Você tem um mês Para ficar em casa E ainda um 13º salário Nossa Nossa Praticamente Praticamente Não tem vantagem Em ter férias Ficar em casa Porque não vai receber Aqui é Moçambique Recebe Quando tem salário Quando tem as férias Trabalhando Recebe Recebe Mesmo numa instituição Privada Tendo férias Você recebe Basta ter o contrato Lá assinado Você recebe Uau Como assim Cabeça faz Galerinha Tava editando Esse vídeo agora Eu lembrei De mais uma coisa Extra No final do vídeo Que os americanos Ficam chocados Porque assim Quando Eles sempre me perguntam Assim E futebol No Brasil É tanto assim Mesmo Tipo É muito Muito fanatismo Muito O pessoal Gosta mesmo De futebol No Brasil Eu viro pra eles Menina Em Copa do Mundo O Brasil para As lojas fecham Não tem aula na escola Tipo O Brasil inteiro Para em Copa do Mundo Eles ficam chocados Eles Sério Isso Como assim Não tem escola Só porque O Brasil é o país De futebol País De futebol O Brasil Quando o assunto é futebol Faz-se sentir mesmo Faz-se Até os próprios brasileiros Às vezes discutem Não se entendem É por causa de futebol É incrível É incrível Olha eu sou de Flamengo Olha eu sou de Palmeiras Eu sou de Coríntia Quando se encontra Acabou a amizade Acabou a amizade Naquele dia São praticamente inimigos Um contra o outro Mas isso é show É gostoso de se ver Tem jogo no Brasil Sim Exatamente Tem um campinho de futebol A cada esquina Eles acham o máximo Engraçado demais Então é isso meus amores Se você chegou até aqui Nesse vídeo Comenta aí embaixo Camisa Camisa xadrez E não esquece de dar like E se sirva É isso família O vídeo terminou por aqui Conferimos As seis coisas Que os americanos Morem de inveja Do Brasil Aquilo que sempre dizem A grama do vizinho É sempre a mais verde Mas nesse vídeo Eu pude perceber Que não é bem assim Não é bem assim Comenta aí As vantagens Desvantagens Que você pode perceber Ou percebeu Nesse vídeo Sobre os Estados Unidos E Brasil E eu acho que Nossa Os americanos Lá Os Estados Unidos Eles olham mais Para o dia Não tem férias Não A saúde é cara Nossa Tem muitas desvantagens Mas bem Eu espero Seu comentário aqui Embaixo E não se esquece De deixar aquele like Se inscrever aqui No canal Que estamos A 10 mil inscritos Espero que tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe aquele like Eu vou frisar mesmo Que ajuda bastante E se inscreva Até o próximo vídeo Que era o blog Falando diretamente da África Um beijo Um abraço E fique com Deus Fui